Qual cultura você indicaria para solo alinoso, ácido, sem irrigação, show do Ceará, tá? Então, qual cultura, tá? Então, você tem que observar a cultura daí do seu sistema, tá? Quais são as culturas que nascem aí, normalmente, tá? Sem ninguém mexer nada. Quais são as plantas espontâneas que nascem aí? Quais são os capins, tá? Quais são os capins que nascem aí, tá? Quais são essas culturas? Essas culturas que você precisa plantar. Porque são essas culturas que estão adaptadas às condições daí, certo? Então, se você quer trazer culturas de fora, muitas das vezes não vão estar adaptadas para essas condições. Então, é justamente isso que eu tive que ir trabalhando aqui. Para que você possa produzir orgânicos 15 vezes mais ou menos na área, para que você possa ter uma floresta verdadeiramente abundante, você precisa, primeiramente, entender onde você vai plantar, tá? Quais são as características que estão aí no seu sistema, tá? Então, quais são as plantas que estão nascendo aí espontaneamente? É capim? É o joar? Que plantas são essas? Então, você vai utilizar dessas plantas para que você possa trabalhar de forma abundante, tá? Para que você possa trazer essas condições dessas plantas, porque elas já estão adaptadas aí. E essas plantas vão dar condições para outras plantas que você vai querer produzir aí, certo? Então, primeiramente, é produzir mais as culturas que já estão aí desenvolvendo, principalmente porque o seu sistema está sem irrigação, é o sistema ácido e arenoso, tá? E é possível você produzir abundância até mesmo com essas condições, em sistemas sólidos ácidos, em sistemas sem irrigação e em terra arenosa. E aí Tchau, tchau, tchau.